Então vamos dar início a uma conversa não descartável, foi o nome que a Zero Waste Lab deu a estes eventos, que na realidade já começaram com o primeiro projeto BipZip, este primeiro conceito de conversa não descartável, em 2018 e tem vindo sempre, desde esse primeiro projeto ficou esse conceito e tem vindo sempre a acontecer até de diversas formas, com podcasts que têm esse nome, com alguns voxpops ou entrevistas, mas também com este formato de conversa e webminar. Hoje vamos nos focar em estratégias comunitárias e no fundo estratégias para a cidade, políticas para a cidade e por isso temos aqui connosco, para além da Ana Salcedo e da Sara que me acompanham da Zero Waste Lab, a Rita Moura, gestora de projeto, a Rita Gouveia, representante da Associação de Pais da Escola Maria Barroso, em Lisboa também, a Rita Valadas, super ativista em tudo que é as iniciativas de desenvolvimento comunitário e ação social em Lisboa, também, e o Vítor Vieira também, com uma ligação estreita também à Lisboa Nova, mas também envolvida em vários projetos, desde a economia circular a projetos sociais e relacionados também com a Câmara Municipal. Temos também aqui já um participante, mas provavelmente mais irão se juntar, não vamos perder mais tempo e falta-nos ainda um convidado que talvez chegue em breve. Esperamos mais um bocadinho por convidados ou partimos aqui para a primeira provocação que tínhamos? O que é que achas, Sara? Olha, eu concordo, até porque já enviei uma mensagem dizer que vamos começar, e embora neste grupo toda a gente já sabe quem é a Zero Waste Lab, se calhar sugeriria-te só assim uma breve, breve, breve parágrafa, para nos apresentar-se quem é a Zero Waste Lab. Sim, faço eu. A Zero Waste Lab é uma, nós representamos uma associação, sem fins lucrativos, fundada em 2017, mas que no fundo junta pessoas com o mesmo propósito de fomentar, promover e encontrar soluções, até elas, muitas delas ao nível comunitário, mas não só, para a implementação e para um sonho coletivo listo zero, ou seja, para tentarmos ter, conseguirmos encontrar soluções com uma pegada ambiental, por assim dizer, de uma forma mais simples, mais baixa e acima de tudo procurando um impacto positivo, portanto uma mobilização positiva das pessoas nesse sentido, uma vez que procuramos acima de tudo melhorar as condições de vida de todos nós, e nomeadamente neste contexto da cidade tem sido, a Zero Waste Lab tem sido promotora e mediadora de algumas relações entre vários outros movimentos, portanto nós procuramos acima de tudo juntar esforços e unir esforços de quem já está também nesta tenda. Estão-me a ouvir? Muito bem. Ah, é que de repente ficou tudo parado, desculpem. E portanto procurando impulsionar este movimento e de uma onda pequenina tentarmos fazer uma onda de regeneração um bocadinho maior. Portanto somos muito focados acima de tudo nesta questão de diminuir o lixo, e o lixo como um traço de movimentação e de vivência das pessoas, mas acima de tudo um impacto positivo que isto pode causar. Portanto somos muito dirigidos nos impactos positivos que podemos ter nas pessoas. E pronto, e acima de tudo também dizer que o programa BipZip já nos acompanha a nós, já vai ser o terceiro ciclo de projetos, e tem sido também um dos impulsionadores da Zero West Lab, que nos tem levado até a outras fronteiras, para além de muitas das coisas que nós experimentamos e temos pilotado com algumas pessoas, alguns bairros, algumas associações aqui em Lisboa, tem extravasado também para outras geografias e para outras esferas. Já demos connosco depois a experienciar coisas até com empresas, com instituições, para além do nível comunitário. Chegou o João Paulo. Vou interromper só para receber o João Paulo. Olá João. Boa tarde. Olá, boa tarde. Peço desculpa que eu estava aqui em reunião, deixa-me tirar essa coisa. Estava aqui em reunião que isto são vários coelhinhos em simultâneo a sair da toca. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Boa tarde, João Paulo. Obrigada. Acho que eu vou por atraso. Obrigada, boa tarde. Tudo bem. De facto, aqui já ultrapassámos aqui as apresentações, mas eu acho que também ao longo da conversa se vai percebendo. Alguns de nós temos também nos nossos nomes quem somos e já nos conhecemos. Estava aqui a fazer uma breve apresentação da Zero S Lab e a dizer que também este projeto já foi, este projeto da Academia, que é aquele que hoje nos vamos focar mais, mas que no fundo tenta fazer aponto para toda a cidade. Já foi o segundo e agora já vem um terceiro também do BipZip. Portanto, o apoio da Câmara tem sido importante nesse sentido. Embora nós também sejamos críticos da Câmara, ativos, é bom sinal, é bom sinal de que há aqui permeabilidade na comunicação. Chegou mais algum participante das pessoas que estavam inscritas? Só temos o Miguel. Sara, tínhamos mais pessoas inscritas, não era? Sim, mas não entrou. Sim, mas se está gravado isto depois também fica disponibilizado e por isso... Está gravado. Vamos continuar com o nosso plano e... Ok. Ótimo. Então, hoje vou aqui tomar conta desta moderação, mas qualquer pessoa pode intervir a qualquer hora, vou partilhar aqui convosco, na minha tela, um vídeo de um minuto, que é para não perder aqui muito tempo, mas que tenta, acima de tudo, para tentar... como é que se diz? Para tentar dar o pontapé de saída. Ok. Toda a gente está a ver a minha tela? Sim. Ok. Então eu vou lançar aqui um minuto de vídeo e já voltamos a falar. Não se está a ouvir, Cristina, mas conseguimos ler as legendas. Não estão a ouvir? Não. Não. Eu agora parei o vídeo, não estão a ouvir? Não. Não, não. Está sem som. E agora? Eu acho que isso... Como está... Tu estás a usar o som nos fones, se calhar tens de tirar os fones para se ouvir. No teu... E agora? Ouvem? Sim. Sim. Um... Ouvem. Um... 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 Sometimes we get an impression that it's all doom and gloom, that absolutely nothing's happening. That's both complacent and wrong. Wherever you look, there are things happening at the local level that if they were identified and supported by government, poderia rapidamente acelerar a mudança para uma forma mais sustentável de fazer as coisas. Pode ser mais vibrante e diversa e abençoe. As pessoas trabalham perto de casa, gastando mais tempo com suas famílias, respirando mais fresco, comer melhor comida. Tem uma pressa constante em pessoas para ter mais grande, melhor, mais. Mas, claro, no final, o que nos traz? Não nos traz a felicidade. Ora, era isto. Era só este breve minuto que lança aqui algumas ideias e que eu gostava agora que nós tentássemos partilhar também. No chat eu vou partilhar um link. Desculpem. Muito rapidamente. É o que já está no link, certo? No chat. Não, a maior parte das pessoas não têm. Está ok. Entraram agora. Ok, é isto. Está agora. Se pudessem, então, basta aceder ao link e responder à pergunta com essas duas palavras. Obrigada. Não sei se o Miguel também está a conseguir participar. Não sei se o Miguel também está a conseguir participar. E agora, conseguem ver a minha tela? Então, estas são as palavras. Pelos vistos, houve mais do que uma pessoa escrever a palavra sustentabilidade, que aparece aqui um pouco maior. Isto vai atualizando, aqui à medida que alguém escreve. desenvolvimento, angústia, equilíbrio, inclusividade, força, comunidade, esperança, equidade, proximidade. Há aqui, claramente, uma palavra diferente das outras, esta angústia, não é? A ideia do que é que este vídeo nos provoca. Era através desta primeira abordagem que eu penso que, através desta noção de felicidade, o foco da Hero Waste Lab, tentarmos ter uma felicidade em pleno, que nós trabalhámos, que nós tentámos lançar esta primeira pedra para a discussão. De como é que nós conseguimos... Estão a ouvir? Muito bem. Desculpem, mas o meu ecrã congela todo, de vez em quando. Portanto, a minha sugestão é, de facto, aqui causa-nos alguma angústia, não é? Pensar que, de facto, às vezes as coisas não correm como seria o nosso sonho, ou o nosso potencial mais completo. Mas também, eu própria também senti alguma esperança ao ver este filme e a pensar que a economia da felicidade poderia ser aquilo que nós, enquanto Hero Waste Lab, por exemplo, e enquanto movimento e comunidade, como nos assumimos uma comunidade com o mesmo propósito, procuramos. Não sei se mais alguém quer partilhar um bocadinho de alguma coisa que lhe tenha despertado ou provocado este pequeno teaser. Eu acho que é bastante, pronto, é bastante inspirador para quem trabalha diariamente para a comunidade, não é? Para a comunidade, com a comunidade, seja ela qual for. Até podíamos estar aqui com um empresário, e se calhar também tem esse acinto. Estamos todos no mesmo planeta. E acho que é mesmo o interessante, aquilo que me fica sempre, é a organização e como é que se juntam esforços para... Como é que se juntam os esforços e se assumem responsabilidades das partes. E as partes fazem o todo. Não sei se me passas aqui... Porque somos muitos também. Somos muitos. O vídeo fala muito nisso, não é? Das várias iniciativas que até já existem, que foi muito com essa base, que até eu penso que já existem em Lisboa, se vocês até podem identificar, algumas iniciativas que procuram exatamente este tipo de felicidade. Procuram aproximar pais e filhos, procuram tornar o tempo mais nosso, não é? Mais verdadeiro para aquilo que nós queremos na nossa vida pessoal. Procuram tornar recursos mais eficientes. O que é que vocês acham desta expressão, das várias iniciativas que existem, ou como é que elas poderiam todas formar uma estratégia, não é? Mais segura. Bem, boa tarde. O programa BIP-ZIP cria isso mesmo. Pretende criar parcerias entre todos os atores locais e fazer... e financiar projetos que façam... que tenham sustentabilidade para o futuro e que pensem em objetivos para trabalhar com as comunidades dentro da cidade de Lisboa. Nós não apoiamos só projetos de desenvolvimento local no âmbito do ambiente. Nós apoiamos projetos em vários eixos. Por acaso, na edição de 2020, estamos mais focados com esta situação da pandemia, o combate à exclusão social, que foi potenciado por esta crise, e na área da educação. Mas tem sido uma honra trabalhar com a Zero Base Lab, porque eu tenho vindo a acompanhar os projetos. Eu estou há pouco tempo na Câmara Municipal de Lisboa, e tem sido um prazer trabalhar com a Sara, com a Cristina, porque tenho visto a progressão da associação e temos potenciado até outro tipo de parcerias da Zero Base Lab. E é uma honra trabalhar com elas, porque elas, de facto, são empreendedoras. A Câmara Municipal, depois, a seguir, vai divulgando os seus projetos. Estamos na décima edição deste programa, estamos na décima edição a acompanhar projetos em todo o território de Lisboa, e vamos potenciando várias parcerias, quer nos bairros onde elas já estão muito estabelecidas, mas já a pensar noutros locais da cidade de Lisboa. Portanto, os financiamentos são sempre até 50 mil, e eu acho que a Zero Base Lab tem pernas para continuar a trabalhar connosco e vamos continuar cá. Mas estava aqui a pensar, o programa da Câmara Municipal, o BipZip, já tem 10 anos ou mais, não é? Nós estamos aqui também há pouco tempo, mas o programa já tem mais. E o que estava a pensar é, no fundo, o programa é muito meritório, tem um enorme mérito, porque, de facto, dinamiza ao nível até mais local e comunitário dentro da cidade estas respostas. O desafio que eu colocava agora é como é que isto se pode tornar dentro do município, não é? Ao nível da cidade, numa resposta já mais estratégica, não é? Como é que nós passamos das iniciativas locais para a estratégia até à política para a cidade, não é? Quando é que nós depois conseguimos ter, por exemplo, uma... Ou seja, estes projetos, nomeadamente os nossos, embora os nossos sejam ainda de curto prazo e tenham uma... São ainda... Ainda são infantis, ainda não estão na poverdade, mas, na realidade, até já há, digo eu, de uma forma mais maturada, soluções que estão há 10 anos no território. como é que isto depois passa à possibilidade do próprio BIPZIP também dentro da cidade influenciar políticas, decisões mais consistentes para todos, para aqueles, mesmo para aqueles que ainda não estão mobilizados, não é? Porque esses é que são aquela fração que ainda falta mobilizar. É um desafio grande, não é? É um programa de ignição. Depois, quando nós vamos desafiando os vários departamentos e vamos desafiando as associações, quando têm projetos que levamos à consideração de outros departamentos, de outros colores, a concorrerem ao Rambla, que é um programa de financiamento da Câmara já com uma outra estrutura, não um financiamento de 50 mil euros ou até 50 mil euros, mas já com uma outra estrutura. Mas, como é óbvio, cabe sempre a decisão política depois de continuar a apoiar este tipo de desenvolvimento na cidade. Mas este é só um programa de ignição. Tem piada que agora foi lançado o programa dos bairros saudáveis ao nível nacional, que foi baseado no programa BIP-ZIP para todo o território nacional. Portanto, para nós, nós e equipa, foi um orgulho percebermos que o nosso programa estava a potenciar outras coisas a nível nacional. é mesmo a madrinha. Exatamente, eu ia dizer isso. Posso só acrescentar uma coisa? Claro, Vitor. Respondendo à tua questão, Cristina, relativamente, como é que estes projetos podem influenciar na construção das estratégias e das políticas para a cidade? Eu acho que o interessante está, pronto, não termos aqui modelos estanques que vem, pronto, é definida uma política, depois as estratégias, os planos e os projetos, não é só, pronto, do top-down, mas também este bottom-up traz-nos aqui muita força para, pronto, para empurrar a vontade destas pequenas comunidades que se vão criando ou associações que se chama das figuras vivas da cidade e de conseguirem fazer a transformação. Acho que é, pronto, e o programa BipZip é meritório nisso, não é? É, dá voz a quem tem vontade de fazer e de ir fazer junto dos bairros e das comunidades locais. Acho que isso é muito importante. Porque o BipZip acaba por conseguir, não é? E pegando aqui neste pequenino excerto do vídeo, a sensação que me dá é que nós temos aquilo que é muito difícil às vezes, que é a mobilização da comunidade, não é? Em que, normalmente, estas associações, neste caso, por exemplo, deste projeto, nós tínhamos aqui uma associação de pais, escolas, diretores de agrupamento, mas também já tivemos um projeto com próprios grupos de moradores sem formação, sem estarem formalmente unidos, não é? Mas, portanto, temos essa comunidade já a querer uma coisa. E às vezes o que eu sinto é que esta economia da felicidade, estas pessoas que procuram esta qualidade de vida, às vezes choca com a outra pressão que vem de cima, que é a economia do capitalismo, não é? E, portanto, onde é que isto choca? Esta luta se irrita? Boa tarde. e ali no meio entre a economia do capitalismo e a economia da felicidade encontra-se um poder decisivo que normalmente está entregue aos políticos, não é? E eu pegava em duas palavras que surgiram já nesta conversa que é a questão da educação e a questão da sustentabilidade, que me parecem dois focos muito importantes. e quero eu dizer até mais do que cidadã e mais do que do que pessoa participativa, se calhar o meu papel enquanto mãe e por ter apanhado também toda esta dinâmica da zero waste e simplesmente por ter uma filha a estudar num contexto de uma escola no centro de Lisboa, acho que que a questão da educação é que vai nivelar muito muitos muitos dos focos para o futuro e porquê? Porque nós falamos, por exemplo, aquilo que pode ter verdadeiramente impacto neste poder decisivo político é a participação pública, ou seja, quando é dado é dada opção às pessoas para poderem participar mas muitas delas não o fazem e eu acho que a educação aí pode nivelar porque passando desde o bairro saudável ou desde a rua ou direito à participação pública enquanto planos e outros instrumentos de gestão territorial, eu acho que aí a opinião pública terá grande valor e realmente é preciso começar pela educação eu dou um exemplo nos jardins de infância na Dinamarca quando existe algum problema para se resolver no bairro melhoramento ao nível dos canteiros ou melhoramento ao nível do jardim infantil ele é elevado para a creche e as crianças começam desde os 3, 4, 5 e 6 anos a trabalhar exatamente esse espaço e esse problema e eu acho que isso sim é que é a grande ligação entre as diferentes esferas porque todas aquelas crianças começam desde muito cedo a poder e a aprender a participar ou seja há esta relação há este contacto social entre os vários organismos e quer dizer e as próprias autarquias e as próprias instituições são receptivas àqueles pequenos seres porquê? porque eles é que vão ser os adultos do futuro e portanto vamos trabalhando todos e as necessidades as próprias necessidades eu acho isto engraçado porque nós temos eu não sei porque os políticos não trabalham também com as crianças porque eu acho que elas têm uma visão tão pura sobre as questões agora surgiram alguns movimentos em que querem fechar as ruas algumas ruas da cidade para as crianças poderem brincar livres e eu acho que é preciso ou seja se calhar investir e trabalhar muito nesta questão da educação ou seja não ser só o conhecimento formal das disciplinas e tudo isto mas também partir para uma outra visão um bocadinho mais holística e mais alargada para conseguirmos nivelar ou seja as várias vertentes Obrigada Rita sim João Paulo o que é que um diretor de agrupamento diz a este isto é possível fazer é uma utopia como é que se consegue eu estava eu estava indo agora aqui a ouvir a Rita a falar e estava a me lembrar de uns políticos nossos que há uns tempos resolveram passar pelas escolas e ouvir os alunos e ficaram muito admirados com coisas que ouviram pelos miúdos de forma que criaram na escola a ideia de em que as escolas ouviam os alunos tinham que criar fóruns para ouvir os alunos a participação dos alunos na comunidade porquê? porque eles ficaram todos admirados com aquilo que os alunos conseguiam dizer em determinadas situações e as propostas que faziam muitas vezes eram propostas de bom senso de quem estava de tal história de quem está no terreno de quem sente os problemas e de quem tem propostas para soluções e deu origem a várias coisas uma delas é o orçamento participativo nas escolas todos os anos os alunos podem apresentar propostas para participar e melhorar a sua escola e isso é uma coisa que também já vinha da comunidade digamos assim e já vem também com a história dos orçamentos participativos quer das juntas quer da própria Câmara de Lisboa e que vão ter impacto eu recordo-me que esta ideia de nós começarmos a semear a participação também começou com uma educadora nossa no pré-escolar que apresentou uma proposta com algum apoio da junta de freguesia e da comunidade educativa para alterar o espaço de recreio de uma escola por exemplo isto foi um dos impactos começou como educador e depois foi acompanhado pela comunidade foi salver o segundo projeto mais votado do orçamento participativo há dois anos atrás portanto dois ou três anos atrás portanto tem tudo a ver um bocadinho com esta cultura de pôr-nos todos um bocadinho a pensar o que é que podemos fazer pela nossa comunidade e eu acho que este projeto do BIPOZIP tem a grande vantagem nós irmos à origem dele que tem a ver com a intervenção em bairros em zonas de intervenção prioritária e aqui a intervenção prioritária eu penso que é no sentido de lado não é só no sentido mais restrito de prioritário porque é muito urgente não é de uma intencionalidade de ação junto da comunidade tornando de alguma forma um movimento de alavancagem para que a comunidade digamos assim toda se possa mobilizar em parcerias e tentar dar uma forma de encontrar algumas soluções para o seu território que passam por ações estratégicas mas também às vezes ações muito pontuais e como um político dizia que eu gostei desta terminologia que é a acupuntura social que às vezes é preciso fazer em determinados sítios e em determinados locais e que tem baixo custo e às vezes o impacto imenso junto das comunidades e junto das pessoas que lá vivem digamos assim enquanto comunidade no seu todo na totalidade e não só em grupos restritos e aqui a escola tem que efetivamente ser mais uma vez o espelho dessa comunidade que nós pretendemos ser e uma das coisas que é base e está no nosso projeto educativo e na nossa missão que é no final o nosso projeto educativo tem a nossa missão e no final da nossa missão uma das coisas que diz é nós queremos produzir alunos que sejam cidadãos de pleno e que tenham uma participação ativa na comunidade eu acho que isto resume muito aquilo que é o nosso pensamento enquanto escola enquanto agrupamento que isto não é só educar para as notas e para os valores de acesso ao ensino superior essas coisas é também educá-los para as outras coisas todas dizer que eles possam ter múltiplos crescimentos e múltiplas digamos múltiplas entradas porque eles sejam pessoas equilibradas e tenham capacidade de intervenção e que possam tentar fazer a sua alteraçãozinha naquele espaço e se possível fazer contaminação global a esse nível aqui no sentido positivo como é óbvio forma que isto tenha alguma sustentabilidade por aí mas aqui eu queria passar também aqui a palavra à Sara Sara nós e vou falar também porque também participei muito ativamente neste projeto por exemplo um dos desafios e partilhamos todos esta visão que é muito boa mas por exemplo eu noto que um dos grandes desafios a que o projeto se propôs e que foi também dos grandes desafios de implementação são exatamente estas áreas de fronteira entre os vários pilares que atuam na comunidade porque nós chegamos à escola e tivemos uma ótima recepção na escola e uma ótima disponibilidade aconteceu-nos o mesmo com as juntas de freguesia com a maior parte delas nomeadamente neste agrupamento estava inserida na junta de freguesia da Misericórdia tivemos uma grande recepção também a outra também já trabalhávamos dois anos na junta de freguesia nas duas juntas de freguesia ali do centro histórico e na câmara municipal que apoiava o projeto agora e os pais agora na realidade o que notámos que é o grande desafio é como é que nestas zonas de fronteira não se perde informação como é que nós fazemos com que este telefone não fique estragado porque por exemplo uma das coisas que aconteceu e eu depois se calhar queria até passar a bola à Sara para ela apresentar um bocadinho do que foi feito do projeto porque isso também dá uma ideia clara mas era por exemplo nós víamos até um esforço grande de professores na sala de aula imaginemos isto até no nível mais básico a fazer reciclagem aliás a fazer a divisão dos resíduos para posterior reciclagem mas depois o caixote era posto no largo cá fora como no largo cá fora passa qualquer cidadão contamina os caixotes que já tinham os resíduos separados logo a câmara quando vem recolher já não recolhe para portanto no fundo o esforço daqueles alunos como há um telefone estragado entre as várias instituições acaba por não ter o impacto efetivo As políticas de gestão residual ainda não são 100% eficazes Não, claro por isso que eu estava a dar um exemplo de uma ponta até porque devo dizer a Zero Waste Lab pouco trabalha nesta questão da reciclagem achamos que trabalhamos até muito antes mas estou eu a dizer que é destas zonas de fronteira que nós precisamos de odiar para perceber que estamos todos a ter a mesma estruturalmente não é? Não sei se alguém tem mais a acrescentar ou se posso passar à Sara para ela até mostrar um bocadinho do que aconteceu no projeto o que é que acham? Mas eu até posso acrescentar mesmo é isso que nós somos um um estudo de caso do BIP-ZIP não é? Fazemos temos outros projetos e outras áreas já são mas temos esta muito específica do trabalho comunitário e de facto acho que é mesmo importante programas desta natureza porque não só permite as comunidades trabalhar e trabalharem para as comunidades como organizar esse trabalho porque sinto por exemplo que nós de Irobece Teleba enquanto estrutura enquanto organização profissional também teve um plano apoiado por estes projetos que fomos fazendo no terreno talvez a Ana e a Cristina partilhem isto e nós crescemos com os nossos próprios projetos está ótimo não insistimos um dia mas precisamos para manter estes projetos a funcionar este lado mais do trabalho com escolas também notamos seja com escolas com empresas conjuntas com uma família de facto a base é a abertura das pessoas das pessoas da relação com os problemas e do que é que querem fazer só se faz em relação se não há uma relação não há mudança e com crítica e portanto o que nós encontramos é com muitas pessoas com vontade nós no agrupamento Passos Manuel infelizmente este ano conseguimos trabalhar infelizmente conseguimos trabalhar um pouco os alunos do agrupamento Passos Manuel mas foi muito limitado porque tivemos que vir para casa na Maria Barroso é muito satisfatório encontrar aquele grupo de profissionais que são os professores os auxiliares os alunos com certeza porque as crianças de facto têm um entendimento sobre os problemas sociais incrível quer dizer não conseguem resolvê-los na sua complexidade mas na sua compreensão é mesmo muito fácil compreenderem e não entenderem porque é que isso não se resolve de uma maneira simples e são muito generosos às nossas propostas às nossas propostas de trabalho eles em certas fases orientaram-nos o trabalho não é? nós chegámos à escola com pouca muito poucas coisas definidas quer dizer com as grandes para a criação exato era importante porque nós começámos com umas bolhas de ideia mas depois eles até nos ajudaram bastante na minha família eu gostava era de fazer isto e com a minha professora aquilo e portanto isso foi interessante também não é? e há um trabalho entre eles e há um trabalho entre eles eu por exemplo contei isto à Sara de que havia uma miúda que a mãe comprava aquelas bolsinhas de fruta em plástico e a minha filha disse que aquilo todos os dias era o muito plástico por dia e a miúda convenceu a mãe a já não comprar mais e portanto o trabalho entre eles depois a giro porque nós famílias recebemos o feedback nós queríamos nós criámos na Maria Barroso um conceito para essa fruta embalada que era a fruta mentirosa ah ok 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 e portanto isso não era fruta era uma fruta muito mentirosa sim e as pessoas achavam que é a fruta mentirosa que são estes papetinhos bom mas é isso mesmo é que por um lado é a abertura das pessoas que nos recebem por outro é ir com grande humildade perceber em que contexto é que é que entramos e não entrar com muitas coisas tipificadas mas construir com os pares portanto é um bocadinho há aqui várias escalas e por isso é que são estratégias para a cidade que podem funcionar e podemos influenciar ao nível há um programa VIPZIP há uma ONG há uma escola há alunos há família há vários níveis são vários níveis que só funciona se cooperarmos agora de facto fizemos coisas que nos orgulham muito e que foram muito generosas de resultado pronto é sempre a palavra que me ocorre mas de facto há estes limites por exemplo nós construímos nas escolas no modelo que existe sala de aula e no modelo generosamente o João Pablo deixou-nos entrar nas salas de aula os coordenadores também temos horas não tivemos uma atividade num ano letivo conseguimos construir várias atividades com vários stakeholders da escola para que seja possível um maior lastro de impacto e agora perdi-me mas conseguimos entrar e conseguimos trabalhar mesmo que pontualmente com os vários construiu-se uma das nossas propostas é não trabalhar pontualmente para uma iniciativa mas ser uma prolongada repetida repetida ou regular nesta construção de ideias do que é que a escola podia já agora deixamos-me estar a dizer uma coisa e fomos muito afetados pela pandemia não é? porque quando conseguimos finalmente ter o laboratório em condições para trabalhar com os meninos fomos para casa nós construímos neste momento a escola Maria Barrosa tem um laboratório que chamámos laboratório de lixo zero que é um espaço que foi cedido montado com equipamento e com toda uma energia de lixo zero uma sala que é uma sala experimental para professores e alunos e famílias construírem criativamente alternativas aos materiais e os materiais têm sido também muito mediadores destas questões do lixo não é? sim portanto este laboratório foi montado seria também com o objetivo de ser uma dispensa da escola portanto se fosse preciso papel reciclar papel se fosse preciso tintas derreter as aparas dos lápis enfim há uma série de objetivos que aquele espaço foi mesmo como eu disse foi mesmo no último dia de montagem do espaço no dia seguinte estávamos a receber uma chamada a dizer não podem voltar aqui porque a escola vai fechar isso foi um bocadinho foi realmente uma experiência morrer da praia Sara posso só dar aqui a voz também à Rita Valadas que estava a tentar participar sim não é só porque acho que acabámos por deixar algumas coisas ali atrás que eu acho que eram muito interessantes eu acompanho acho que acompanho o BipCip desde que o BipCip nasceu lembro-me bem das primeiras iniciativas e da força que aquilo teve porque ao contrário de outras zonas do país Lisboa é uma cidade com uma história de trabalho de desenvolvimento comunitário enorme que se foi perdendo por razões várias caberá a história depois de julgar o que é que aconteceu eu própria quando comecei a trabalhar comecei a trabalhar em desenvolvimento comunitário em Ascelas e lembro-me de sempre eu não conheço nenhuma iniciativa em que os técnicos se dediquem a trabalhar com estratégias de desenvolvimento comunitário sobretudo quando se dedicam a questões de interesse ou seja quando levam as pessoas a participar pelo interesse que não tivesse sucesso para mim a chave do desenvolvimento comunitário é de facto que as pessoas participem naquilo que acreditam que é importante para o seu grupo para a sua comunidade seja o que for e quando se percepciona que isso tem interesse para os próprios as coisas claramente vão até ao fim e isto a propósito da questão de como é que nós fazemos chegar a iniciativas locais a estratégia a políticas porque eu acho que esta dinâmica concertada que o Bipo Zipo ofereceu foi um ponto nessa escala que é bastante importante porque havia muitas iniciativas de desenvolvimento local mas eram desgarradas e sem propósito único e ainda que nós possamos dizer bolas há outros propósitos que nós podíamos acrescentar às lógicas Bip Zipo para fazer desenvolvimento comunitário mas isso não interessa porque se alguém tivesse uma varinha de condão para resolver todas as coisas não há dúvida que elas conseguiriam já há uns bugs também sistemáticos as escolas participam sempre bem aquilo que eu tive a oportunidade de trabalhar há sempre uma professora e se vocês forem aos bairros em Marvila na escola nova havia uma professora e nos outros projetos de desenvolvimento comunitário também nas associações de moradores que são base de grande parte dos projetos de desenvolvimento local também acompanhados pela Câmara em outros programas e que ainda há sempre uma professora que está lá quando as coisas chegam a precisar dos outros sectores é que as coisas chanzeram um bocadinho quando se precisa da saúde quando se precisa que os interlocutores sejam tão das fronteiras da engrenagem de aliar a engrenagem nós temos uma estrutura muito cheia de caixas é caixa da educação até a educação tem várias caixas tem as crianças o pré-escolar e depois a escola e depois o secundário é tudo cheio de caixinhas mas a área da educação está natural é por natureza bastante mais porque faz parte da sua cultura a interação com as comunidades locais agora as outras coisas são bastante mais difíceis e eu acho que nós não conseguimos muitas vezes transformar adquiridos nestas iniciativas locais em propostas de medidas não seriam medidas porque depois isso é outro nível mas em propostas de medidas porque falham os outros interlocutores que têm que participar porque nada se faz só com uma escola nem nada se faz só com uma associação nem nada se faz sequer com um conjunto de interlocutores locais porque nós não temos a força da dinâmica da cidade o BIP-ZIP tem um papel importantíssimo na minha é a cola e também quem tem a capacidade para propor o salto seguinte que eu acho que aquilo que se tem estado a fazer é importantíssimo eu participei agora mais a outro nível na candidatura do BIP-ZIP e percebo quão importante ainda é a primeira fase de entendimento do BIP-ZIP que é há comunidades que precisam elas próprias ser dinamizadas porque vivem de braços baixados estão-se absolutamente nas tintas não percebem que podem participar na alteração da sua vida através das dinâmicas locais e portanto ainda há esse trabalho para fazer mas também cabe ao BIP-ZIP agarrar naquilo que já é adquirido e que já são estas situações mais transversais como aquela que o Zizio faz porque podem claramente ser disseminadas e ir chegar a outras áreas eu lembro-me de uma proposta de um projeto que o Zizio falou comigo e que tinha imenso interesse depois acabou por não ter continuidade mas que podia envolver muito mais para além das escolas e podia fazer um cimento inter interidados muito interessante e eu acho que o desafio aqui está que o BIP-ZIP que é quem está mais perto da proposta de medidas legislativas políticas etc tem que fazer chegar isto porque disseminando-se transversalmente há muita divulgação mas a divulgação é feita dentro do ambiente do BIP-ZIP fora do ambiente do BIP-ZIP as pessoas não sabem e eu ainda hoje encontro muitas pessoas que não sabem o que é isso do BIP-ZIP e portanto há alguma coisa aqui em termos de comunicação que também estava falado nós que trabalhamos no social temos muito pudor em fazer publicidade e não pode ser porque a publicidade é útil como dinâmica de participação e não é uma vaivade é um apoio e por isso para nós fazermos estas questões temos que manter o apoio à consciencialização de quais são os projetos dos projetos temos que fazer a transestabilidade que é para depois ver quais são os adquiridos que podem ser propostos como medidas de política não vai ninguém de fora fazer isto porque já está no processo sim Vitor tu que estás numa senda de inovação no município é tão difícil às vezes não é? porque de facto esta mobilização comunitária como diz a Rita vem da força do interesse não é? portanto as pessoas ouvem um interesse direto nem sempre e eu acho que nós fomos muito sortudos nisso tivemos uma associação de pais que compreendeu muito facilmente o que é que o projeto era aderiu facilmente às propostas do nosso projeto uma escola que também já estava ela própria aberta mas isto não é a realidade nem de toda a Lisboa muito menos de todo o país como é que é em Lisboa esta história de conseguirmos implementar ideias inovadoras sendo que por exemplo aliás calmo já mas vou partilhar este insight que a própria Zero S. Lab tem tido ao longo dos últimos projetos que é às vezes a melhor inovação é tentar repetir alguma coisa antiga de uma forma mais democratizada mais publicitada nem sempre a inovação é o último às vezes não é repetir é construir sobre exato exato qual é que é a tua experiência nesta a minha experiência e pegando em toda a conversa que tenho estado aqui atentamente a ouvir e para quem quer inovar estamos aqui a falar de Zero Waste e aí há sempre e vocês sabem que da minha parte eu costumo sempre dizer isto e já disse em atividades do Zero Waste tenho sempre uma atividade tenho uma postura um bocadinho esquizofrénica que é a minha experiência enquanto trabalhador e gestor de sistemas que tem que se preocupar com a grande quantidade de resíduos não é? Alguém que tem que se preocupar com a prestação do serviço a uma cidade e depois aquela parte que tem que é a minha parte enquanto pessoa enquanto cidadão que quer alterar o mundo tem vontade de alterar o mundo reduzir quanto produções de resíduos e que não está nas mãos de quem está do técnico digamos assim portanto aí e daquilo que eu tenho ouvido apagando nas palavras da Rita apagando um bocadinho nas experiências relatadas por ti Cristina e por ti Sara organismos e organizações como o Zero Waste são de extrema importância para para nós para nós atuarmos em duas em duas vertentes a primeira porque se nós começamos a ter estas sementes dos pequenos projetos e começamos a criar comunidade e conseguimos escalar para uma cidade inteira noções de que devemos reposar tudo aquilo que são materiais que são desnecessários que devemos optar por formas de aquisição e de consumo que são menos geradoras de resíduos a Câmara pode ter obviamente aqui a Câmara ou uma agência como a Luz Boi Nova pode ter aqui um papel de sensibilização e de alerta mas aqui a riqueza está naquilo de trabalho que nós conseguimos alcançar enquanto comunidades eu posso obrigar alguém por uma postura municipal dizer agora vais pronto constitui uma coima se eu não separar os plásticos do papel ou do vidro não posso ter uma postura municipal a dizer assim a partir de agora vocês só vão poder consumir fruta que não é mentirosa ou ou a granela ou só vão comprar a granela tem que ser pela positiva pronto nem é possível em termos de não está no enquadramento sequer nem está nem está portanto aqui é de extrema utiliza é de extrema é outro é outro é outro não podes não podes conter a liberdade de escolha acho que é sim portanto mais não conforte mas pode estimular não é? pode estimular e apoiar quem quer aliar gestão a inovação pronto tem que ter aqui este casamento perfeito entre aquilo que são os organismos públicos e as organizações não governamentais e os movimentos comunitários aleatórios ou de alguém portanto aqui o meu papel enquanto pôde-me no papel do Vítor Vieira que é trabalhador municipal e que teve responsabilidades na área da gestão sempre pronto sempre me tentei pronto agarrar a iniciativas deste tipo quando alguém vem com um projeto que pode ser para quem tem que se preocupar todos os dias com garantir a eficiência do sistema e dar uma resposta de qualidade vem com projetos aquilo que já é cansativo ouvir isto mas é um projeto um bocadinho fora da caixa não é? sempre me pronto sempre foram coisas que me deram muita energia em que eu me tentei agarrar e ver em que é que eu enquanto serviço público poderia facilitar e abrir portas para que essas ideias conseguissem ajudar naquilo que nós queremos para a comunidade inteira e não na lógica da prestação do serviço para termos uma comunidade mais sustentável e contribuir para aquilo que foi o primeiro vídeo que vimos da economia da felicidade não é? Mas não notas um bocadinho que estamos a redescobrir o óbvio porque eu às vezes penso muitas vezes sim e nesta questão da economia uma grande inovação em não comprarmos todos os dias milhares por exemplo não usar o carro para não ser coisas muito mais simples é uma coisa totalmente ineficiente gastamos imenso dinheiro com só metade do nosso ordenado mas não optamos por outras coisas portanto às vezes parece que há coisas que não são inovadoras e a ir analisar e refletir modelos que já vêm se calhar até há 50 anos atrás e a economia circular é um exemplo daquilo que estamos a dizer agora neste momento e por exemplo quando nós queremos agora prolongar a vida dos materiais fazer realização de materiais eu lembro quando era jovem quando era miúdo eu atravessei todo este desenvolvimento entrada na União Europeia e antes disso nós éramos às vezes por razões menos boas que era éramos comunidades com menos poder de compra e portanto aproveitávamos tudo aquilo que era necessário mas também não era só isso e eu dou sempre este exemplo que é um bocado caricato mas é uma inconfidência familiar eu tenho na minha família da parte da minha mãe são três irmãs cada uma tem três filhos e portanto havia uns calções de banho que começaram no mais velho e acabaram no mais novo e aquilo era um orgulho familiar portanto não é a perspectiva de utilizar e reutilizar e reparar eram coisas que estavam dentro de nós que nós quando entrámos depois no final dos anos 80 e começámos a ter comunidades pronto eu compro agora um telemóvel uso estou cansado porque já não gosto daquele modelo e apetece meter outro e deito fora ou a televisão não tenho o senhor na minha rua que vai conseguir reparar pronto isso tudo é aquilo que nós queremos agora reimplementar outra vez é uma inovação é uma inovação que não é inovação mas mesmo por exemplo mais estruturado eu acho que tu tiveste tu tiveste a acompanhar esta penso eu não estar a dizer nenhum erro esta nova reutilização das águas residuais certo em novos pontos de rega é isso não é? sim a Câmara e eles bem novas estão a desenvolver este projeto eu quero acima de tudo parabenizar porque é de facto uma ótima iniciativa não é? e o que eu estou aqui a trazer é parece que era uma coisa difícil de fazer não é? eu acho que isto era aí é difícil pronto aqui é difícil eu até achava que tu poderias dar algum dos exemplos das coisas que estão a ser feitas porque eu acho que a maior parte dos cidadãos nem sabe às vezes o que é que está a ser feito na minha na minha ótica enquanto até uma pessoa já ativamente desperta para uma data de coisas porque estou rodeada destas pessoas maravilhosas que me contam muitas das coisas que acontecem mas na realidade utilizar as águas residuais isto era urgente é maravilhoso é maravilhoso mas aí pronto analisando escalpolizando até todo o processo pronto nós partimos de situações em que não tínhamos tratamento de água e portanto tudo aquilo que era escoado era de muito risco para a saúde pública não é? e portanto começou-se a construir uma legislação muito apertada relativamente aos parâmetros físicos e químicos e biológicos das águas depois pronto entramos na União Europeia que tem também uma que se falta por uma política ambiental e de qualidade de vida também muito muito restrita não é? e que quer ser muito eficiente pronto passamos agora um bocadinho mais para esta fase em que vem à discussão pública tudo o que tem a ver com alterações climáticas e esta falta de água não é? aqui nós os espanhóis os italianos os gregos contra digamos assim ao norte da Europa que não tem vontade nenhuma de aliviar parâmetros que podem trazer risco não é? e portanto é uma variável um bocadinho muda para o comum dos cidadãos mas é um dos estrangulamentos para que se conseguir implementar medidas inovadoras relativamente aqui à introdução da água reciclada que nas nossas latitudes tem toda e por mais por todas as razões e mais algumas razão de ser reparem o consumo energético que é tratar uma água que vem do Castelo do Bodo transportá-la até aqui e depois distribuí-la por toda a rede da cidade e andar a gastá-la a lavar ruas e a regar jardins é de um desperdício com consequências a nível global completamente quanto temos aqui é TARES que tem água que já tem uma qualidade e que serve perfeitamente para estes fins os organismos que se preocupam com a questão da saúde pública e do ambiente estou a falar aqui da Direção-Geral de Saúde e da Agência Portuguesa do Ambiente têm vindo aqui a pôr várias questões e que querem ver respondidas e quando a Câmara de Lisboa aparece com este projeto inovador tem levado aqui com muita paciência e eu aí tenho assistido não sou um participante ativo nessas negociações mas existe uma grande dose de paciência e agora querem mais uma experiência e vamos fazer análises bacteriológicas à água que estamos a pôr dentro do solo ou na lavagem da rua e que depois passado 3 ou 4 horas aquilo garantimos que não tem problemas para a saúde pública é criar esta esta informação toda para vencer estas barreiras e o exemplo idêntico a este é também aquilo que houve com o desperdício alimentar as regras e as exigências da segurança alimentar para deixar que a refugio ou a zero desperdício ou todas as ONGs que trabalham com a distribuição de refeições ou de alimentos também foi um caminho terrível a esse nível às vezes temos temos estes estes bottlenecks que nos pronto que não são não são a população em geral não está sensível a eles e pronto não compreende porque é que não aconteceu antes pronto esta batalha agora de estar a construir a rede de água reciclada em Lisboa e de começar a utilizá-la pronto eu acho que é só nos deixa a todos para quem trabalha para a cidade orgulhosos Ana estava aqui a relembrar que esta iniciativa causa poupança em 75% do uso de água potável na cidade é mais ou menos isso sim obrigado Ana Rita também estava aqui a tentar partilhar um insight aqui Rita queres reforçar isto que escreveste aqui no chat isso foi-se para forçar o que eu tinha dito portanto era só para deixar ficar porque de facto para mim é a palavra-chave o interesse é mesmo a palavra-chave acho que não é mais nada para acrescentar e a participação no fundo a comunidade faz em participação não é? se não temos essa equação devia ser embora nós há aqui um outro ponto que me suscita que é esta voltamos outra vez aos limites que é um dos vazios que é a literacia das próprias pessoas sobre a cidadania como é que podem participar e compreender estes processos porque eu penso que ao nível individual ao nível individual de cada um é mesmo necessário a sua potência em participação mas a participação só se consegue fazer a meu ver compreendendo os processos e os sistemas onde estão eu acho que há uma ausência total sobre esse assunto para não falar também dos tempos bem a pandemia acho que trouxe aqui veio de cima um bocadinho esta necessidade de nos reconectar com um meio que não é um meio que é separado de nós um meio um meio ambiental não é? que não é separado de nós e esta esta ligação portanto muito dá-me a sensação que muitos modelos são autistas nas suas práticas nas suas boas vontades e inovação mas depois há todo este lado de literacia de compreensão de ligação a minha ação que impacto é que isso tem que resultados é que isso tem em que sistemas é que eu estou se mais ninguém quisesse acrescentar alguma coisa não sei se querem acrescentar ainda sobre esta esta conversa eu se calhar iria perguntar-te Sara se tu gostavas de partilhar connosco eu pelo menos gostava muito de partilhar com eles aquilo algumas imagens e um pouquinho do que foi este último projeto BipZip do Academia com o envolvimento da escola da associação de pais da junta de freguesia dos alunos e também da comunidade porque fizemos algumas ações abertas e de rua ainda conseguimos algumas delas depois foi tudo fechado passámos ao online não é? mas se calhar era interessante explicar-te um bocadinho estamos já na reta final queria só relembrar-te que são cinco e oito queríamos acabar às cinco e meia ainda dá para apresentar e falar um bocadinho pronto este projeto que se chama Academia Lixo Zero e como o próprio nome indica da academia centra-se no pilar da escola e em processos de educação o Academia Lixo Zero apareceu no ano 2000 portanto em outubro de 2019 mas de facto nesta nesta loucura de querer pilotar projetos ela iniciou com um outro antecedente que se chamou Lixo Zero Lixo Zero Mouraria que foi assim o nosso primeiro projeto dentro da comunidade e que nos serviu não só para conhecer aquele território do centro da cidade mas também para nos posicionar enquanto associação porque rapidamente os nossos tentáculos distribuíram-se por outros territórios da cidade Penha de França foi um deles Belém uma série Olivais enfim mas este deste ano foi o Academia Academia Lixo Zero e esta academia tentou envolver diferentes tecolas no ecossistema escolar para não serem só iniciativas que fossem dirigidas aos alunos que nós tanto gostamos e tanto achamos que são mesmo o futuro mas quisemos envolver os alunos os profissionais de educação eu digo profissionais para não falar dos professores somente e dos educadores os pais e as próprias instituições que gerem a escola à volta bom eu não estou a passar o slide não é? peraí peraí ok a grande o grande objetivo do Academia Lixo Zero foi implementar e disseminar medidas Lixo Zero preparando-os da melhor forma para uma transição de uma escola ideal na nossa visão de Lixo Zero uma escola Lixo Zero que contempla um processo e que não é por si só uma escola Lixo Zero porque como nós partilhámos há pouco o contexto de partida não permitiu num ano e num ano como este transformá-la de imediata numa escola Lixo Zero por um lado tentámos eu queria vos mostrar imagens mas por um lado temos atividades que chamámos Hora Lixo Zero e portanto foi aberto pela escola neste caso pela Maria Barroso no horário letivo introduzirmos horas Lixo Zero na programação conteúdos da própria sala de aula e no secundário também conseguimos através de professores empenhados e interessados na disciplina de cidadania introduzir todos estes conceitos de Lixo Zero que bom Lixo Zero foi a questão dos resíduos foi o trigger que nós conseguimos para chegar a uma série de outros assuntos que se ligam aos nossos comportamentos e a ligação com os materiais e com a produção de lixo e na ligação de uns com os outros não é? e na ligação há pouco de trabalhar um bocado coisas de relação não é? e os miúdos e os professores foram muito receptivos a isso Uma das atividades que nós construímos com os alunos e que depois foi tudo por água abaixo mas ficou esta ideia esta ideia de estender ao máximo os objetos que temos em bom estado e fizemos um trocário de brinquedos em cada sala da Maria Barroso por forma a fomentar a troca de brinquedos e a troca de objetos que se não me interessam a mim não me fazem falta pudesse fazer falta ou interessar a outro menino e portanto envolvemos-nos todos contámos histórias antes envolvemos-nos a fazer o próprio trocar e chamámos trocar é uma caixa onde se colocavam os objetos e a própria gestão da caixa a ter a feita com eles e com o professor todas as semanas aqui é uma atividade em que eu estive presente já não me lembro o que é que fui fazer mas as nossas atividades portanto foram concentradas num trimestre e conseguimos ir lá muitas vezes muitas vezes falar sobre estas questões e alternativas de vida listo zero aqui foi um workshop que fizemos com eles para os mais pequenos construímos histórias infantis e aqui era a história do mar e a sensibilização como é que o mar se encontrava e o Neptuno doente e cansado sem perceber o que é que isso estava o que é que se estava a passar no mar os alunos são convidados a fazer uma limpeza ali na sala de aula do mar que estava todo cheio de plástico e aqui não se vê não sei se posso dizer uma coisa porque acho que uma das dos temas que eu acho que é mais comum a todas estas atividades é que foram muito co-construídas com eles por exemplo o trocário resultou de um teste que fizemos uma vez que foi uma feira de trocas na escola e eles ao testarem eles próprios nós vimos e eles próprios perceberam se seria algo que se teriam motivados e interessados a fazer e portanto essa boa recepção disso e vimos que de facto ao trabalhar esta questão das trocas a Cristina foi abaixo posso completar Ana queres completar tu? Eu gostaria de completar também isto não só foi inspirado numa atividade outro cara foi colocado na escola como agora também está inserido num projeto nacional que nós estamos a desenhar portanto a possibilidade de haver nos municípios e nos parques trocar as de brinquedos portanto isto realmente prova a importância de experimentar coquilhar e depois escalar era só isso Exatamente que é super importante sobre o tema que temos em cima da mesa é mesmo essa perspectiva que a academia está aqui hoje a apresentar a sua atividade porque todas estas atividades surgem depois em coisas maiores ou em ambições maiores para conhecer que escolas e que contexto é que estávamos a falar foi também aplicado um questionário a professores a todo o agrupamento tivemos resultados as pessoas de facto estão as pessoas as pessoas e pais também responderam estão bastante estão bastante abertos a que este trabalho se mantenha a que de facto haja uma mudança sistémica na cidade e nas suas casas a forma como gerir os resíduos e o seu consumo como é que isso se faz e muito aberto a esta questão da sustentabilidade e da educação para a sustentabilidade no momento que tivemos que vir para casa portanto as atividades algumas delas não conseguimos aplicar todas em sala de aula e acho que isso também é importante ao nível mais local de intervenção é esta força que não nos faz desistir porque nos dias a seguir a termos de ir para casa pelo menos o nosso grupo de trabalho e os parceiros começamos logo a trabalhar num plano B não queremos bem agora as crianças estão em casa e agora estes objetivos vão para onde o que é que vai acontecer fez com que nós pronto também dentro da tragédia que foi e que está a ser este período criarmos aqui novas oportunidades e novos canais de comunicação vão nos informar devemos partilhar aquilo que fazemos fora de portas e portanto se já utilizávamos muito e já tínhamos presença online de facto vemos aqui pilotar imensas formas de comunicar e de deixar conteúdos abertos para quem se interessa por estas questões portanto temos um canal de Youtube aqui só uma fotografia penso que estão todos a ver é o tal laboratório que foi criado numa espécie de sala museu interativo não é museu porque aquilo não é uma mostra aquilo é mesmo um laboratório de ciência prática não é? de prática e de crítica em que os alunos entram e serão logo aplicada uma questão que é como podemos contribuir para uma vida em harmonia em equilíbrio com o planeta através de um movimento coletivo para reduzir o lixo isto é assim muito comprida a frase mas dá pano para mangas para uma bela conversa com meninos pequeninos com maiores com adultos e esta concepção de juntos não é? de juntos uma comunidade é muita gente não é só o meu corpo individual é só eu com o outro e com a família e com a escola com a cidade avançar desculpa pronto aqui são algumas fotografias pelo facto de não podermos entrar nas escolas obrigou-nos a refletir e então neste momento vamos lançar amanhã amanhã o guia de atividades pedagógicas da escola lixo zero que elas vão contribuir para que os professores ou dinamizadores daquele espaço do laboratório lixo zero possam eles utilizar aquele espaço seguindo com a nossa ausência sem precisar da zero waste lab para continuar para continuar o seu trabalho está pensado para aquele laboratório mas é muito fácil depois adaptar todas estas atividades a um outro espaço outra esfera seja escola seja um ATL uma junta de freguesia e que vai estar aberto e é um produto do BIPZ também do outro lado também quisemos capacitar os professores e portanto neste momento fizemos uma primeira ação de formação de formação com a Liga da Proteção do Deputado mas queremos repetir a dose e temos em princípio em novembro fazer mais uma formação com créditos para professores nesta linha de práticas pedagógicas lixo zero o que é muito estimulante e um desafio enorme e vemos que há interesse isto foi uma fotografia aqui com a Ministra com a Secretária de Estado do Ambiente que também esteve presente nesta formação de professores no âmbito das conversas não descartáveis tem este modelo online e também provocou um canal de um canal próprio para para divulgar as nossas conversas não descartáveis podem ser vistas que eu agora não me estou a lembrar deste do SoundCloud no canal SoundCloud da Zero Waste Lab toda uma panóplia de temas e de conversas que fomos tendo ao longo deste ano os workshops lixo zero também foi são para adultos fundamentalmente também temos empreendedores que colaboram connosco nós queremos ser essa rede e portanto também neste canal de Youtube temos vários filmes que ensinam várias vários produtos alternativos para gerar menos lixo e também tivemos imensos desafios em casa em bom aqui vem o que nós tentámos fazer o que vos quero demonstrar é que muitos destes destas destas atividades do Academia passaram do presencial para digital e nesse e nesse sentido conseguimos fazer aqui uma série de instrumentos e ferramentas que podem ser usadas por qualquer um e temos aqui também para para este é o último slide Sara este é o último slide pronto era só para parar parabéns foi assim muito rápido uma passagem muito rápida foi a nossa adaptação também a este processo Covid todas estas iniciativas que estão aqui a ver foram focadas na Academia mas elas estão a ter outras proporções pela cidade pela cidade e pelo país estamos a ter contactos de vários municípios a quererem saber como é que os podemos apoiar ou construir professores educativos com as escolas com as câmaras no fundo também são recursos para além dessa difusão são recursos que quer a Rita Boveia e a associação quer as escolas e o agrupamento através do João Paulo podem disseminar usar e fazer aquilo que usar e dar esse feedback para nós podermos ver também se há coisas a melhorar como é que estão a ser usados se são úteis a nossa postura nestes instrumentos e ferramentas é devolver à cidade o investimento que o Biposito neste caso ou outros investimentos públicos fizeram então nós estamos a devolver à cidade aquilo que pronto aquilo que nos entregaram não é? um bocadinho ou seja há aqui um exemplo de algum desenvolvimento comunitário que pelo menos tentamos influenciar várias áreas quer os pais em casa quer os professores ou as coordenações das escolas e acima de tudo a Zero West Lab quer-se colocar muito como uma no fundo nós não somos mais do que um grupo de cidadãos com o mesmo interesse e que se quer colocar ao serviço de portanto se quem partilhar este mesmo manifesto de postura que nós temos este manifesto de uma busca de qualidade de vida e de melhoria que não seja só de um ângulo que seja de um ângulo mais vasto e aberto acho que nós estamos muito à disposição para isso não sei se alguém mais quer acrescentar alguma opinião Ana tiveste muito calada o tempo todo a dar-nos este apoio tecnológico obrigada não sei se queres também acrescentar tu alguma 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 recepção sim desculpa eu estava aqui também a gerir pessoas e comentários mas sim eu tenho estado muito envolvida nestes projetos não é e portanto e acima de tudo estas possibilidades de escala não é e de encontrar estas pessoas na verdade é sempre a questão das pessoas interessadas nos lugares certos não é que permitem depois acionar ou maior escala ou replicação ou cocriar em cima por isso acho que é mesmo criarmos mais oportunidades de de pessoas pontes e pessoas cola e mais oportunidades de conversarmos como é que nos podemos realmente entreajudar isso que fica acima de tudo não é é a coragem da experimentação que é muito importante não é e associações como a nossa e outras não é e os professores também abraçarem professores qualquer pessoa no fundo ter a coragem de experimentar de ver o que funciona o que não funciona não é e depois agora criarmos redes mais fortes para para ampliação não é do impacto então nós estamos aqui a chegar ao final mesmo a horas o que é ótimo e se calhar podíamos reservar este estes quatro minutos não sei para cada um de nós abrir o microfone aqui à vez por exemplo dizendo uma ou duas palavras que tenham a ver com este desenvolvimento comunitário aliás não sei estou a pensar aqui em voz alta convosco o que seria uma visão de sonho de uma cidade em que já vivemos uma cidade que é capital verde é verdade mas que eu própria também no meu espírito muito crítico acho que ainda tem um longo caminho a percorrer não é no mau sentido mas de facto parece-me que gostava mesmo de ter mais cidadãos tão apaixonados pela mudança e com capacidade para o fazer porque há muitos por mais apaixonados que têm ou não têm essa hipótese são esses que mais me preocupam mas tentarmos juntos fazer essa cidade melhor portanto se calhar não sei por exemplo Sara uma palavra de esperança ou não não sei o que tu sentires sobre o que seria 2040 se calhar podemos fazer isso hoje somos a cidade capital verde qual era o título para 2050 cada um hoje somos a cidade 2050 e o que é que mais gostas da tua cidade temos a capital que é europeia em 2050 qual era o teu sonho eu gostava é difícil essa pergunta a Sara é capital zero waste por exemplo sim mas eu acho que este processo de zero waste para chegar a zero waste temos que conquistar umas coisas prévias e são muito comuns a muitas outras coisas de zero waste e eu acho que é a compreensão e a cooperação duas palavras compreensão e cooperação Rita Gouveia eu queria uma cidade de pessoas verdes portanto entre aspas não é a cidade que é verde em si mas são as pessoas muitas pessoas realmente verdes e elas sim fariam o trabalho portanto 2050 pessoas verdes boa Ana pode escrever se faz favor também e também posso contribuir eu gostava que Lisboa fosse a capital tipo prémio não é de cidadania participativa assim de altíssimo nível e isso depois replicava-se em todas as áreas Vítor Vítor cidade próspera e verde continuar um verde cada vez mais luminoso João Paulo uma cidade em que as pessoas assumam a sua responsabilidade enquanto cidadãos e se mobilizem para a participação cívica porque isso só vai lá se nós nos mobilizarmos todos de resto é só desejos exato Rita Moura o programa está no bom caminho nós estamos todos no bom caminho que eu desejaria em 2050 é que de facto fosse uma participação muito mais consolidada a consolidação desta participação por todas por todos os cidadãos isso sim de uma mudada não é? de uma mudada Rita Valadas bem eu em 2050 não vai haver lixo eu diria que seria a capital de Alguerra e bem-estar ótimo então temos aqui entrou uma nova pessoa mas estamos mesmo na reta final a terminar eu queria só dar-vos um aplauso que vocês têm feito e àqueles que têm ganhado e a todos que vocês vão emprestar de certeza a este caminho então um aplauso eu faço eu faço minhas palavras da Rita Valadas eu quero agradecer acima de tudo também a todos vocês o Vítor e a Rita enquanto grandes amigos sempre não é do movimento e fazem parte da Zero Waste quero agradecer à Rita Gouveia pelo envolvimento e pela boa recepção sempre das nossas ideias ao João Paulo que nos recebeu tão bem e a todos os colegas que também nos receberam tão bem na escola e também à Rita que já nos acompanha a Rita Moura que já nos acompanha nestas aventuras e que também é sempre muito muito apoiante obrigada mesmo está tudo obrigada a nós e obrigada hoje por terem vindo aqui partilhar este bocadinho obrigada por terem estas horas e o vosso contributo um abraço grande obrigada boa tarde boa tarde boa tarde Deus Ana